O Estado Islâmico assumiu a autoria dos ataques coordenados na noite de ontem em Viena, na Áustria. Autoridades austríacas já haviam afirmado que o autor do atentado era um simpatizante do grupo terrorista. Pelo menos quatro pessoas morreram e 20 ficaram feridas. O clima era de tristeza e perplexidade em Viena nesta terça-feira, um dia depois do ataque. Líderes austríacos prestaram homenagens às vítimas e o chanceler afirmou que o país não será intimidado por terroristas. Autoridades europeias também enviaram mensagens de apoio ao povo austríaco. O autor do tiroteio em Viena tinha dupla cidadania e era natural da Macedônia do Norte. O atirador de 21 anos, que foi morto pela polícia, já havia sido condenado em 2019 por tentar viajar à Síria e era simpatizante do grupo jihadista Estado Islâmico. O Ministério do Interior anunciou que pelo menos 14 suspeitos de envolvimento no ataque foram presos. A série de tiroteios começou na noite de ontem perto de uma importante sinagoga na capital austríaca, que estava fechada, e se espalhou por diferentes pontos da cidade, inclusive próximo à Casa de Ópera de Viena. É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! 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 Obrigado.